Fala, galerinha do The Nerd! Gustavo Danone mais uma vez aqui com vocês e hoje tem vídeo, olha, eu fiz até uma listinha aqui, ó. Mystery Box que faliram, tá? Nem todas elas faliram na realidade, a gente tem que levar em consideração. Algumas apenas pararam as atividades, pelo que eu me lembro tem uma aqui que a gente vai comentar e tem sim a grande saída da Omelete Box que eu irei comentar aqui pra gente conversar um pouquinho, né, das Mystery Box que faliram aqui no canal do The Nerd. E olha, tem bastante caixa que realmente entrou no mercado, saiu do mercado, porque querendo ou não, o mercado das Mystery Box aqui no Brasil fez um boom, tremendo de um boom, mas muita gente infelizmente não sobreviveu aí a esse mercado, porque é aquele negócio, né, se você tem algo muito bacana, oferecer uma assinatura legal, colecionáveis legal, você vai sim pegar uma boa parte de assinantes e esses assinantes vão manter a assinatura por um bom tempo e futuramente você sempre precisa renovar, né, pra renovar assinaturas também e também seus assinantes precisam continuar a assinar, senão você acaba perdendo e é obrigado a sair do mercado. Então roda a vinhetinha e a gente já vai comentar sobre isso. Inclusive, pessoal, eu peço desculpa pra vocês, eu preciso responder os comentários, tá, do último vídeo, eu não respondi, fiquei feliz que teve comentários, teve interação com o pessoal, tá, e eu tô pensando em voltar a fazer review de caixas, eu não vou assinar nenhuma caixa aqui no canal, tá, não tá dando questão financeira, então não tá rolando, então eu estou pensando em fazer review, o que eu vou fazer? Eu vou assistir a unboxing de algum canal, algum canal que eu respeite, que eu goste, aí venho aqui, trago imagens dos produtos e comento se aquilo lá foi bacana ou não. Você também pode deixar aí nos comentários o que você acha disso, pelo menos dar uma movimentada bacana aqui no canal. Então vamos lá, Mystery Box, que farei? Eu acredito que todas que estão aqui na minha lista já apareceram aqui no canal, tá, então se você procurar algum vídeo, vai ter vídeo aqui no canal, e vamos começar por quem? Pela interditado Box, que foi o nosso primeiro parceiro aqui no canal, como eu esquecer a primeira parceria, mas também, infelizmente, eu tive uma grande decepção. É como eu sempre falo pras pessoas, você vende um produto, você cria uma marca, você faz todo aquele negócio, toda aquela divulgação, e de repente você some do mercado, não fala com ninguém, não fala com nada, some do Facebook, some de tudo, e infelizmente muitos clientes, pelo que eu me lembro, alguns ficaram sem receber a caixa. Então foi um acontecimento muito triste, a interditado Box, ela trazia o Funko Pop dentro da caixa, inclusive eu ganhei alguns, e também eles ficaram, acho que devendo uma ou duas caixas aí pra mim, o que foi bem ruim, o que foi bem triste mesmo, porque, vamos dizer assim, eu ficava esperando a caixa chegar, o produto chegar, pra fazer o unboxing, me programava totalmente, e isso não acontecia. Então, interditado Box, foi a primeira caixa, acho que com Funko Pop aqui no Brasil, foi bem legal mesmo, pro mercado de Mystery Box, várias caixas aprenderam com o erro deles, talvez aí. E a próxima, vamos falar sobre a Super Geek, que também criou um rebuliço, foi muito boa, foi muito positiva para o mercado, criado, né, trouxe alguns colecionáveis bem diferentes, e também trazia o Funko Pop, vamos dizer assim, dentro da caixa. Às vezes a gente fala, ah, o Funko Pop é bem legal, ele segura o assinante, eu acredito que ele sim segura o assinante, principalmente, por exemplo, se for um tema que te agrade, né, por exemplo, ah, X-Men, da Marvel, DC e tudo mais, esses temas agradam, principalmente se tem uma série lançando, por exemplo, ah, lançou Stranger Things, vamos fazer a temática do Stranger Things, e você vai receber um Funko Pop do Stranger Things, então isso era muito legal, fora também os colecionáveis que eles faziam. Como um bom exemplo, esse aqui, né, o Mijonir, que é o martelo do Thor, cara, é muito bonito, é muito legal, esse item ficou show de bola. Temos também Hunters, cara, essa caixa realmente chegou arrebentando no mercado, eles criaram colecionáveis muito legais, um minutinho, como, por exemplo, as moedas. De Harry Potter. Cara, essas moedas são maravilhosas, eu acho que é um dos itens mais bonitos que eu já recebi aqui no canal, guardo com muito amor, com muito carinho, porque realmente foi muito bem feita. É de metal, né, o que é muito difícil, às vezes, na questão da Mystery Box, e olha, o Hunters arrebentaram, infelizmente eles saíram do mercado também, porque, como eu falo, né, o mercado de Mystery Box é bem complicado, principalmente na questão por quê. Você vende a Mystery Box, mas seus fornecedores, eles têm que ser, olha, legal, bacana, entregar no dia, e infelizmente muitas caixas passam por isso, por essa dificuldade, vamos dizer assim, da empresa que está fornecendo o produto para ela, não entregar no dia, não entregar no prazo, aí atrasava, virava um monte de reclamação, estão querendo assim, Mystery Box pode dar dinheiro? Pode, mas dá muita dor de cabeça. A gente vai falar de uma caixa que pausou, porque o Adão, o grande Adão, amigo meu, cara, considero ele pra caramba, um rapaz super gente boa, da Treasury Box, né, uma caixa muito legal para quem gostava de games, principalmente. Eu não lembro de estar o meu quadro, mas tinha um quadro que vem, sabe aquela moeda gigante de DK do Donkey Kong? Cara, eles fizeram itens legais. Ah, tem um item aqui, calma aí. A gente vai falando, a gente lembra, como esquecer dessa vassoura, né, Nimbus 2000, de Harry Potter, que foi feita aí pela Treasury Box. Caramba, velho, às vezes eles eram mais fixos na área de games, mas eles faziam umas temáticas exclusivas. O Adão, inclusive, eu conversei com ele, eu falei, pô, Adão, por que você vai parar, né, tal, de produzir? Ele comentou, ó, primeiro, tempo, segundo, fornecedores, e terceiro, o retorno também, porque muitas vezes você investe, por exemplo, num produto desse, para enviar para os clientes, e muitas vezes fica caro, né, pô, produto bonito, vassoura do Harry Potter, tal, viu, esse é um item muito legal, fica na minha área aqui de Harry Potter, e a Treasury Box, na verdade, ela não falhou, ela decidiu pausar as atividades, é como se tivesse acabado, é, faliu, não sei, né, como a gente vai considerar, mas eles fizeram produtos bem legais, a Treasury Box realmente trouxe muita inovação, muita coisa legal. Mais uma que a gente vai comentar é a Box em séries, né, que também saiu do mercado, a caixa deles era focada, assim, mais em séries, né, de TV e tudo mais, eu uma vez conversei com elas, falei assim, gente, como eu gostaria de uma caixa de loss, mas infelizmente essa caixa nunca aconteceu, mas era bem legal também as camisetas, né, que eram produzidas, os itens colecionáveis eram bem legais mesmo, eles até criaram alguns produtos que tinham as etiquetas, né, da Box em séries, isso foi muito legal, isso foi muito agradável, mas aí não durou muito no mercado, né, não teve muitas caixas, eu acho que não passou de um ano, se eu não tiver lembrado, posso estar enganado, mas também foi uma caixa muito importante para esse mercado que a gente vê hoje em dia. E por último eu queria comentar, claro que tem mais um monte, milhares de caixas, tá, tem um monte de caixas que entrou e não saiu do mercado, tá, para você que não sabe, mas eu acho que a que mais, assim, causou rebuliço na internet foi Omelete Box, né, como esquecer a coleção de bustos, camisetas, inclusive essa camiseta aqui veio na Omelete Box, os pôsteres, né, inclusive tem a Trindade, né, que é o Batman Superman e Mulher Maravilha de Batman vs Superman, cara, são lindos os pôsteres, entre outros produtos muito legais que realmente marcou a Omelete Box, mas eu acho que uma grande marca mesmo que eles criaram foram os itens em metais, né, que é a coleção de bustos que começou com a DC, depois passou para a Marvel, depois veio alguma coisinha ali de Senhor dos Anéis e realmente eles marcaram. Pelo que eu entendi, eles saíram porque não estava se tornando algo mais rentável, mas eu acho que uma das causas também de ter terminado, vamos dizer assim, a Omelete Box foi a saída de Ericko Borgo ali do Grupo Omelete, né, vamos dizer assim, à frente do Grupo Omelete. Não que ele tenha saído, vamos dizer assim, na questão participação, né, empresarial, mas ele deixou de ser apresentador, deixou de ser à frente de muita coisa ali e eu acho que talvez a Omelete Box sofreu bastante com a saída dele. Então a gente tem muita coisa boa, né, que foi feita por caixas que já existiram nesse mercado, deixaram, abandonaram o mercado, faliram até dentro do mercado por erros muitas vezes deles mesmo, né, coisas que acontecem infelizmente, mas hoje em dia a gente tem muita caixa ainda que está ativa, tem caixa bacana, tem coleção bacana, tem item muito legal que eu posso inclusive trazer em um próximo vídeo, né, caixas de Mystery Box que ainda estão no mercado, né, que é muito legal e você pode dar uma olhadinha e quem sabe assinar uma delas, beleza? Fala aí uma caixa, né, que talvez eu não tenha comentado aqui, que ela existiu e deixou o mercado aí das Mystery Box, beleza? Seu comentário é sempre importante, aí você aproveita, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal para crescermos cada vez mais e, mais uma vez, o The Nerd vai ficando por aqui, até a próxima, tchau!